E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o porquê eu estou gravando esse vídeo Primeiramente, aqui eu sei que tem muita gente me pedindo Moreno, assiste a performance do BTS e do X1 lá no programa do James Corden Gente, eu já tive problemas sérios no meu canal principal por conta de reacts e de gravações de... Ou tipo, pra vídeos de apresentações em canais de TV norte-americanos, tá? E também, obviamente, já tive problemas com coisas relacionadas a programas de TV coreana Até por isso que eu não faço react de come backstage por aí, porque eu já tomei strike por isso E por pura segurança, eu não gravei, não vou publicar aqui, tá? Quando sair, se sair um Dance Practice de Black Swan, aí eu vou gravar um vídeo e não vai ser um react, tá? Vai ser uma análise ou um vídeo comentado, porque obviamente não tem como eu escapar do vídeo e eu simplesmente assistir Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu, obviamente, eu sei que muita gente tá querendo conteúdo relacionado ao BTS Principalmente pelo fato dessa performance lá no James Corden E também ouvi vários canais de react que eu acompanho gravando react pra esse vídeo Eu falei, perfeito! Faz um tempinho que eu não gravo nenhum desafio aqui E vamos lá Você consegue adivinhar quem está cantando em cada momento? Esse é o desafio E com fé em Deus, eu vou acertar pelo menos metade disso aqui Boa sorte pra mim Let's go em 1, 2, 3 Você consegue um ponto pra cada acerto, beleza Espera, que trem, pera Eu ouvi 3 vozes, velho Ok, isso aí é o Nguinjun Ah, tá Isso é o Jin Isso é o Jin Easy Eu tenho certeza que eles estão começando mais fácil Nguinjun É o Nguinjun com o Suga fazendo o adlib É o Nguinjun com o Suga fazendo o adlib Em 1, 2, 1 No, 3, 1 E o Nguinjun É o Nguinjun Min Yunguj Mi Ful Em 1 Eu tenho certeza que ele temlls É o Nguinjun É o Nguinjun E o Nguinjun Do it Porra, J-Hope, véi Até agora tá tranquilo Até agora tá tudo tranquilo 4x0 pra mim E por certeza que só porque eu me gabei eu vou errar a próxima, quer ver? Não, não vou errar, eu ouvi Easy Se for pra eu confundir, as chances, as maiores chances de eu confundir voz são Jimin e Jungkook Os outros cinco tem características únicas, velho É muito difícil de confundir Sugar 6x0 Sabe o que é um fator determinante? Eles tão pegando várias músicas Que são single E tipo, eu conheço os dance practices Eu sei quem entra em cada momento Dá pra fazer o time lapse na minha cabeça E eu vou separando Músicas que não são singles vão ser mais difíceis De novo De novo o Sugar, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí direção 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 eu cheguei de novo já perdi as contas mano jimmy obrigada obrigada primeira vez que eu fiquei inseguro na minha resposta teoricamente vai começar a dificultar jim 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 o timbre dele o timbre um Caralho, eu ia falar de mim Eu ia falar de mim, tá de boa Eu ia falar de mim Eu tava muito inseguro entre os dois Muito inseguro Como eu falei pra vocês Os dois tem características muito semelhantes Você tá bem Suga Você tá bem Você tá bem É bom pra caralho treinar meu beatbox com esse beat Bora dificultar aí, gente Por favor Land 1 de novo Can't handle turn up Same thing close You know how I feel Can't handle turn up J-Hope O timbre dele O drive dele é diferente do do Suga Geralmente quem usa drive no BTS É o Suga e o J-Hope O Nanjoon não usa tanto E aí eu fiquei na dúvida entre os dois Eu precisei escutar só por mais uns 5 segundinhos Pra poder Sentir a diferença Vi O drive dele é diferente também Junkook Junkook A boa era dificultou Jimin Tem algumas sílabas Que Tem detalhes Bem específicos Que dá pra diferenciar Mas não é em toda música Que dá pra diferenciar os dois Bonus round Hanaduruse Porra Bonus round É a parte fácil Eu pensei que essa é a parte difícil Sacou? Eu pensei que essa é a parte difícil É óbvio que eu chegue Click, clap to the bang, bang Click, clap to the power I'm so high Eu tenho certeza Que a pessoa que fez esse vídeo É SugaStand Certeza Eu sou o oitavo membro do BTS Eu sou o resto I love I love I love myself I love I love I love myself I love I know I know myself Yo player haters If you love yourself Brrrr I love I love I love I love Como eu falei pra vocês Cada cantor Cada um dos set Tem características Únicas Na sua voz Cada um pronuncia Sílabas de formas Diferentes E Os únicos Dois Que tem características Semelhantes Tanto como Voz de peito Amigos E a voz de cabeça São Jimmy e Neil Junko Dependendo da música Eu fico perdido E Até porque O que me ajudou também bastante Foi o fato De eu ser viciado Em ver performances E sou viciado Em ver dance practices Obviamente De músicas Que eu já conheço Que eu já gravei react Aqui pra BTS Não só pra BTS Mas pra várias Pra vários outros artistas Pra vários outros grupos Aqui Então Me ajuda muito Porque Eu gosto De De assistir Pra me divertir mesmo Até porque Eu gosto de ver reacts Eu não só gosto De gravar reacts Eu gosto de assistir react Tipo Eu vejo pra caramba Os vídeos aqui Tudo Da Matthews Fane Do Flooder Floor Mano Isso aqui são só alguns exemplos Que estão aparecendo Tá Eu acompanho basicamente Acho que mais Eu sou inscrito Em mais ou menos 100 canais de react Pra vocês verem O meu nível de vício Em assistir react Sabe Mas Esse costume Me ajuda bastante Não só de ouvir A mesma música Várias vezes Mas também Ver a performance Várias vezes Diferente Ver Os dance practices Várias vezes Então eu meio que Acabo memorizando Algumas coisinhas Mas também Pelo fato De cada um Ter características Diferentes Nas vozes Me ajudou Nas músicas Que eu não tô tão Acostumado a ouvir Nas músicas Que não estão Nas minhas playlists Sabe Porque eu percebi Que tem umas Três músicas Nesse vídeo aqui Que eu acho Que eu nunca tinha ouvido antes Então Eu tive que realmente Puxar Da Da minha memória De Da minha memória musical E da minha lembrança De como é a característica De cada uma das vozes Pra poder diferenciar Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui